Muito bem, meio dia, quatro minutos agora, que prazer enorme estarmos juntos, tarde linda de terça-feira, hoje dia seis de junho de dois mil e dezessete, noventa e quatro ponto três, hein, grava aí essa sequência da lição. É a frequência que dá show. Quero dar boas-vindas aí a todos da região de São Gonçalo do Amarante, pessoal de Calcaia, Pecém, pessoal de Maracanau, Maranguape, toda a região aí da Grande Fortaleza, Pacatuba também, enfim, todo mundo ligado a partir de agora, com o som da liderança a partir de agora, via satélite para a gente. a todo o Brasil, com o nosso Pra Ficar e Amar e Claro, você também pode participar através das redes sociais, através do nosso Facebook, do nosso Instagram também, e através do nosso site, o radioliderança.com.br. Abra o seu coração, é um prazer enorme estar na sua companhia. Pra começar, tem Simple Red.